Do número vocês ficavam porvos. Eu tenho os pringos todos. Todos! O número é bem de todos. E é bem da estranha. Ok. Eu disse meu namorado tipo 3 vezes. Catarina, então mas tu tens namorado e estás a responder 3 vezes que tens namorado? É porque deste pelo menos 3 vezes mais conversa, né? Ele vira-se, não vale a pena, ninguém ganha debates químicos. Ele vira-se, sou sociopata. What the fuck? Já agora vou esclarecer o resto deste assunto, porque imensa gente não concorda com o meu take de 10, 3 vezes mais conversa. O ponto aqui é, se ela efetivamente tem namorado, e se ele continuasse a insistir no que é que seja, ela já disse uma vez que tem namorado. Ela não volta a responder, mano. Se ela não tem interesse nenhum. Ela não volta a responder. Ponto. Certo? Concordam comigo, chat? Se calhar não concordam. Mas é verdade. Por que é que ela está a continuar a responder? Porquê? Já disse que tem namorado. Ele está a ir atrás, certo? Mas por que é que ela está a responder? Se já disse que tem namorado uma vez, porque é que voltou a abrir? Ah, mas deixa-me responder mais uma vez aqui. Mano. Foda-se. Essas miúdas têm uma piada, é? Mano. Temos prints todos. Pois, tu queres é prints, mano. É por isso que estás a dar conversa ainda, caralho. E claro que queres vir para a net dizer que falaste com o nome. Lerdermos na live. Onde é que nós estamos? Que nojo, meu. É estranho. Mas eu também não tenho conversa. Dei-lhe mais ou menos. O gajo é estranho. Ele manda-me... Esse dei mais ou menos. Dei-lhe mais ou menos de certeza. Foda-se. Gato. É estranhos. É estranho. Que é estranho. É estranho!